Olá, segundo ano, como estão meus amores? Vamos lá, quem tá aí animado para mais um momento de muita aprendizagem? Então vamos começar? Olha lá, bom, a nossa aula hoje, ó, na área de linguagens e o tema, o som do C e o som do K. Será que o som dessas letrinhas mudam? Então olha lá, eu trouxe ali, ó, até a imagem da casinha, tá? A palavra casa começa com a letra C, observem, casa. E como é o som da letra C nessa palavra? Então vamos lá? Para a gente começar a nossa aula, a Pró trouxe esse texto, tá? Esse texto é a letra de uma música, tá bom? O nome dessa música é Cabelo, tá? E quem canta, ó, é Gal Costa. Então vamos ler, acompanha com bastante atenção a leitura, tá? Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Quem disse que cabelo não sente? Quem disse que cabelo não gosta de pente? Cabelo quando cresce é tempo. Cabelo embaraçado é vento. Cabelo vem lá de dentro. Cabelo é como o pensamento. quem pensa que cabelo é mato? Quem pensa que cabelo é pasto? Cabelo com orgulho é crina. Cilindros de espessura fina. Cabelo quer ficar para cima. Laque, fixador, goma lina. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Quem quer a força de sanção? Quem quer a juba de leão? Cabelo pode ser cortado. Cabelo pode ser comprido. Cabelo pode ser trançado. Cabelo pode ser tingido, aparado ou escovado. Descolorido, descabelado. cabelo pode ser bonito, cruzado, seco ou molhado. Então, olha lá. Essa música, segundo o ano, fala aí, né? Sobre os diversos, né? Alguns tipos aí de cabelo, certo? Fala também da questão aí dos sentimentos, né? Então, por exemplo, ele vem falando, ó, quem disse que cabelo não sente. Então, é, tá se referindo aí aquelas questões, né? Das pessoas que ainda não aceitam as diferenças, não aceitam que o cabelo do outro, né? Da outra pessoa é diferente do seu e se acha ali no direito, né? De, de discriminar a pessoa por causa do cabelo, não é verdade? Então, ó, na verdade, quando ela fala, quem disse que cabelo não sente, ela tá falando, na verdade, do dono ali do cabelo, né? O que é que a gente tá falando aí a respeito do cabelo dessa pessoa que tá deixando essa pessoa triste? Então, ó, é uma música que vem falando aí, né? É, sobre cabelo e vem essa questão também da aceitação dos diversos tipos de cabelo. E observem, ó, a própria imagem, né? Como traz aí vários cabelos diferentes, certo? Agora, é, observem também que essa palavra, essa letra, né, dessa música, tem várias palavrinhas aí que tem a letra C, certo? Observem, ó, essas quatro primeiras aqui, ó. Cabelo, cabeleira, cabeluda e descabelada. Então, olha lá, cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. A Pró até pintou aí as sílabas pra vocês perceberem aí junto comigo os sons. Então, por exemplo, ó, essa primeira palavrinha aqui é cabelo. Cabelo começa com a letra C, tá bom? Mas quando eu pronuncio, ó, cabelo, cabelo. Essa letra C aqui tem um som de cá, tá? Pró, a letra C pode ter outro som? Pode. A letra C, né, a Pró falou com vocês lá no início do ano letivo. Quem lembra aí? Levanta a mão pra Pró ver quem lembra. Ó, tô olhando daqui. Quem lembra que a gente teve uma aula que falava sobre as letras, né, do alfabeto e os sons dessas letras? Quem lembra? E, inclusive, nessa aula, a Pró trouxe lá, né, quais são as letras que nunca vão mudar o som e quais são as letras, né, que mudam o som. Então, por exemplo, uma das letras que não muda o som, a gente sabe que é a letra A. A letra A, a gente só pronuncia mesmo como A. Mas a letra C é uma letra que o som muda. Então, por exemplo, a letra C também pode ter o som de C, tá? Por exemplo, na palavra, ó, cebola. Cebola é com C. Certo? Mas esse C aí, ó, tem som de C. C, C. Observem. Já que na palavra cabelo, ela não tem o som de C. Ela tem o som de C. Assim como na palavra cabeleira, ó, cabeluda. E na palavra aqui também que tem a sílaba O do C, ó, descabelada. Pró, mas por que que lá na outra palavra, cebola, ela tem o som de C e nessas palavrinhas aqui ela tem o som de C? O que é que o segundo ano acha? Por que será que isso acontece? Se é a mesma letra, o que será que aconteceu aí que mudou o som da letra C? Fala aí, o que é que o segundo ano acha? E aí, olha lá, vamos descobrir? Ó, presta atenção. A letra C é muito divertida. Muda o som nas sílabas. Foi o que a Pró acabou de falar, tá? Vai ter sílaba e vai ter palavra que ela vai ter som de C e tem palavra que ela tem som de C. Então, ó, se o C abraça as vogais A, O, U, ou a partícula ali, ó, ã, ela fica com o som de C. E aí, ó, formam as sílabas C, 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 C e Cão, tá? Então, observem, né? Já vão vendo isso aí. Quando é que a letra C vai ter som de C, Pró? Olha lá e formar essas sílabas quando ela tá com as vogais, ó, A, O, U e com a partícula ã, tá bom? Ó, vamos ver agora algumas palavrinhas onde a letra C tem som de Cá. Então, ó, a gente tem aqui as imagens, ó, caneca, ó, ó, a escrita da palavra caneca, ó, caneca com C, A, mas tem o som de Cá, tá bom? Então, ó, cavalo, ó, também começa com a letra C, com som de Cá. Casa, né? A casinha tava aí na nossa aula desde o início da aula, não foi? É a mesma coisa, ó, camundongo, tá? Olha lá, começa com C, mas tem som de Cá, certo? Vamos continuar, ó, vaca. Essas sílabas, pessoal, também podem aparecer, como a gente viu, até na palavra descabelada. Descabelada tem uma sílaba ali, né, Cá, mas ela não tá no início da palavra. Então, não interessa se essa sílaba vai aparecer no início, no meio ou no final da palavra, tá? O importante aqui é a sílaba que tá junto com a letra C. Então, por exemplo, aqui, ó, na palavra vaca, ó, vaca, a sílaba Cá tá lá no finalzinho da palavra, ó, mas ela continua tendo o som de Cá, porque é pró, porque tá junto com a vogal A, certo? Já na palavra Cá, Ju, ela tá no início da palavra, tá bom? Mas segue aí a mesma regra, tá? O que importa é a vogal que tá junto com ela. A mesma coisa aí é na palavra Cama, tá bom? Pró, se eu tivesse uma palavra aí maior, que essa sílaba aparecesse no meio, tá? A, poderia, ela ia ter também o som de Cá, teria, porque ela tá, ó, aparecendo junto com a vogal A, tá certo? Aqui, o importante não é a posição da sílaba na palavra, o importante vai ser a vogal que tá junto com a letra C, tá bom? Olha lá mais exemplos, ó, boca, cabo, cabeça, canário, então, ó, algumas palavrinhas que tem essa sílaba no início, no início, e a palavra aqui com a sílaba lá no final, tá? Todas essas palavras aí, tem a letra C com som de Cá, tá bom? Camaleão, olha lá, camaleão, caracol, jacaré e macaco. Olha lá, alguns exemplos aqui também de palavras onde a sílaba tá lá no meio, ó, camaleão tá lá no início. O camaleão é esse animalzinho aqui, ó, que ele, é, a depender da superfície que ele encostar, ele muda de cor, ele consegue se camuflar, é por isso que ele tá bem colorido aqui, ó. Então, o camaleão, a palavra camaleão, a sílaba Cá, né, aparece no início, tá? Assim como na palavra caracol, já na palavra, ó, jacaré e na palavra macaco, a sílaba aparece no meio e ela também tem um som de Cá. Então, é como a Pró já tinha dito, não é pela posição da sílaba, tá? É pela vogal que tá junto com ela, tá bom? Agora, olha lá, a gente vai analisar com outra vogal, pra ver o que é que vai acontecer, tá? Então, porco, espinho, que é esse animalzinho aqui, tá? Coala, que é esse animalzinho aqui. Cobra, tá? Que é outro animal. Então, observe que com a letra O, com a vogal O, ela também tem o som de Cá, certo? Não importa, ó, se tá no início, no final ou no meio da palavra, olha. Cobra, aqui embaixo a palavra cobra, ó. Cobra, então tem som de Cá. Por que Pró que veio acompanhado da vogal O? Ó, cotovelo, ó lá no início da palavra, cotovelo, som de Cá. Coringa, som de Cá, ó. Colar, som de Cá. Cocá, som de Cá, tá? Por conta da vogal que tá acompanhando aí a letra C. Coelho, macaco. A palavra macaco, a gente já fez uma análise, mas a gente fez uma análise com a sílaba Cá. Agora a gente tá fazendo uma análise, ó, com a sílaba Có, tá bom? Observem que ela tem aí dois sons de Cá, não é verdade? Aparece duas vezes o som do Cá. Macá, Có. Então, apareceu nessa sílaba e apareceu também nessa sílaba, tá bom? Cú, 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 Cú. Cú, 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 Cú. Ai, a Pró ama Cú, Cú, Cú. Então, bora lá. Cueca, observem, quando eu leio aqui, ó, segundo ano, cueca, cubo, cuscuz e cuco, tá? Essas palavrinhas, a letra C também tem o som da letrinha K, certo? Então, observem que dessa vez ela já está acompanhada, ó, da vogal U, tá? Então, nós já vimos que ela vai ter aí o som do K, nós já vimos que quando está acompanhando com a letra, né? Com a vogal K, com a vogal A, com a vogal O e também agora a gente descobriu que com a vogal U, ela também tem o som de K. Então, vamos reler as palavras, olha lá. Cueca, cubo, cuscuz e cuco, tá bom? Olha lá, Karina, vamos ler junto com a pró. Karina comeu doce de caju. Observem aí nessa frase, tá? Tem várias palavrinhas aí, onde é a letra C, tem som, né, do K, tá bom? Observem também aqui a palavra doce, ó, doce. Tem a letra C também, mas ele tem som de K. Ó, vamos pronunciar doce. Doce, pronuncia aí na casa de vocês, junto com a pró, ó, doce. A palavra doce tem aí o som do K? Não tem, porque temos a letra C, mas essa letra C não está junto nem com a vogal A, nem com a vogal O e nem com a vogal U. Então, ela vai ter o som de C, certo? Observem ali, ó, a pró até grifou ali de azul. Ó, Sibeli tem um coelho cinza. Observem aqui também, ó, na palavra, na frase Sibeli tem um coelho cinza, tá? Então, eu tenho aqui a palavra Sibeli, ó. Sibeli também começa com a letra C, mas ela não tem o som do K. Porque pró não está acompanhada nem do A, nem do O e nem do U, tá bom? Então, ela está acompanhada aqui da letra I. A mesma coisa é na palavra cinza, tá? Então, toda vez que a letrinha C estiver acompanhada do A, do O e do U, ela vai ter o som do K. Se ela estiver com as outras vogais aí, ó, o E ou o I, aí ela vai ter o som do SI, tá bom? Aqui, ó, nossa primeira regrinha. O C antes de E e de I tem som de SI, tá bom? Então, toda vez que você estiver aí com dúvida, lembre que o C antes de E e antes de I tem som de SI, tá? Então, olha lá as nossas regrinhas. As vogais, ó, A, O e U e também essa partícula ã mudam o som da letra C, tá? Então, ao invés de ter o som de SI, ela vai ter o som do K. E aí, como é que eu pronuncio o PRO essas sílabas? CÁ, CO, CU e CÃO. Então, vamos completar agora as lacunas, tá? A gente vai completar aí com essas sílabas aqui, tá? CÁ, CO ou CU, tá bom? Então, a primeira palavra aqui, ó, a gente vai completar é CHAÇA. Será que é CACHAÇA, COXHAÇA ou CUXHAÇA? O que é que o segundo ano acha aí? Que palavra será essa? Ah, muito bem, ó. CA-CHAÇA. Pronto. Agora, ó, é a segunda palavra, ó. Será que é CACIMBA, COCIMBA ou CUCIMBA? O que é que o segundo ano acha? Isso, muito bem, CACIMBA. Mais uma palavra, ó. FUNÉ. Será que é CAFUNÉ, COFUNÉ ou CUFUNÉ? O que é que vocês acham no segundo ano? Eu concordo, eu também acho que é CAFUNÉ. Vamos ver? Muito bem, é CAFUNÉ. Olha lá, uma palavra bem conhecida agora do segundo ano, ó. ÁFRI-CA. Olha lá, que a gente tem estudado aí nas nossas aulas, né? Temos visto várias coisas, fizemos várias descobertas sobre a África, né? Então, olha lá, apareceu a palavra África, tá bom? Vamos lá analisar. Quem já bebeu água aí hoje, segundo ano? Levanta a mão aí pra provê. Que importantíssimo, hein? Vem deixar aí a garrafinha de água perto de vocês pra beber água, se hidratar. A prova mesmo precisa beber bastante água, porque fala muito aqui durante a aula, né? E é bom que você também não se distrai, não precisa levantar aí pra ir beber água, né? Já deixa a garrafinha aí de junto, ó. Vou beber a minha agora. Vamos continuando, tá? A próxima palavrinha, olha lá, elho. Será que é caelho, coelho ou coelho? E aí, segundo ano? Olha lá, coelho, tá? Muito bem. Então, próxima palavra. A gente tem a terminação aqui, ó. Coração, certo? Então, vai ser caração, coração ou coração. O que vocês acham? Muito bem, ó. Coração. Próxima palavra, ó. Termina com ala, certo? Caala, coala ou coala. É o nome de um animal, né? Aí, a gente viu aqui, a Pró mostrou, inclusive, a vocês a escrita dessa palavra, ó. Coala, tá? Olha lá a próxima. Tovelo. É a terminação dessa palavra. Então, vai ser... Catovelo, cotovelo ou cotovelo. O que é que o segundo ano acha? Olha lá. Muito bem. Cotovelo. Tá? Agora, vamos lá para a última coluna aí. Então, ó. Termina com bó. Será que vai ser cabo, cobo ou cubo? Na realidade, o segundo ano poderia até ser cabo, né? Se eu colocasse aí a sílaba ca, não estaria errado. Eu formo a palavra cabo, tá? Se eu colocar a sílaba cu, também eu formo a palavra cubo, certo? Então, vamos ver. A Pró aqui colocou a sílaba cu, formou a palavra cubo, tá? Mas, se eu quisesse aqui também colocar a sílaba ca e formar a palavra cabo, estaria errado? Não. Eu coloco aqui, ó, o C e o A e formo a palavra cabo, tá bom? Agora, vamos ver. Temos ali a sílaba me. Vai ser came, come ou cume. O que é que vocês acham? O que é que o segundo ano acha? Vamos ver. Cume, tá? O Pró, o que é cume? Que eu não entendi. Cume é o ponto mais alto, principalmente aí, né? De morro, de montanhas, né? Que a gente chama de cume ou pico. É a mesma coisa, tá bom? Agora, vamos ver aí a próxima palavrinha. Ó, termina com eca. Será que é caeca, coeca ou cueca? O que é que vocês acham? Olha lá. Cueca. Muito bem. E a última palavrinha, qual será? Qual será a pró? Ó, termina com ica. Será que é caíca, coíca ou cuíca? Vamos ver? Cuíca. Cuíca, que é um instrumento aí musical, certo? Então, vamos lá. Agora, nós vamos completar as lacunas com a sílaba cão, tá? Porque, Pró, nós vimos que a letra C, junto aí da partícula ÃO, também vai ter aí o som de cá. Então, ó, a gente vai ler, fazer aí o aumentativo, tá bom? Então, ó, macaco grande é um macacão. Olha lá. Então, o segundo ano responde aí junto com a pró. Cueca grande é um cuecão. Casaco grande é um casacão. Amigo de cebolinha que não gosta de banho é o cascão, tá bom? Então, ó, a sílaba cão aí, tá? Que é escrita com a letra C, tem som de cá. E observem também que essa sílaba cão, quando a gente coloca aí, ela também dá a ideia que as coisas ficam maiores. Não é verdade? É o que a gente chama de aumentativo. É como se tudo aumentasse, ó. Macaco grande é um macacão. Quando eu falo macacão, eu tô falando de um macaco grande. Tá bom? Cuecão. Tô falando de uma cueca grande, certo? Olha lá. Agora, a letra, né? Vamos falar um pouquinho também da letra Q. O Q de queijo, tá? E aí a gente tem aqui as sílabas, ó. Q e Q. Com a sílaba Q, eu consigo escrever aí, ó. Queijo, quermesse, tá bom? E com a sílaba Q, eu escrevo, por exemplo, a palavra quiabo, tá? Então, nessas sílabas, não ouvimos o som da letra U. Então, a letra Q, ela sempre vai vir acompanhada, né? De uma vogal que é o U, e aí depois vem outra vogal. Ela vai vir acompanhada de duas vogais, tá? Sempre o U e depois uma outra vogal, que pode ser o A, pode ser o E, o I ou o O. Então, por exemplo, ó, na palavra quadro, eu tenho aí o Q, o U e o A. Só que quando eu pronuncio a palavra quadro, eu escuto o som do U. Observem. Quadro. Quadro. Tá bom? Já quando eu pronuncio, ó, queijo, que tá acompanhada aí, ó, do E, o Q, o E, queijo, eu não escuto o som do U. É como se esse U não tivesse na sílaba, mas ele tá ali na escrita. A mesma coisa é, ó, quiabo. Quiabo. Eu também não escuto o som do U. Eu só escuto o som do Q e do I. Por quê, pró? Porque toda vez que na palavrinha a letra Q tiver aí acompanhada, né, certo? Da letra, das vogais E e I, a gente não ouve o som do U, tá bom? Olha lá, exemplo. Késia. Observem, ó. Késia. Q, U, E. Késia é como se o O, o E, perdão, segundo o ano, é como se o U não tivesse na sílaba, ó. Késia é como se tivesse só o Q e o E, mas tem o U, ó. Késia foi a quitanda, mesma coisa na palavra quitanda, ó. Comprar um quilo, ó, de quiabo. Observem que todas as palavrinhas aí, dessa primeira frase, ó, que começam com a letra Q, nenhum aí a gente ouve o som do U. Por quê, pró? Porque tá acompanhada aí das vogais, ó, depois do U vem o U, o E e o I. Já nessa outra frase aqui, ó, brinquei, tá vendo, de escolinha com um quadro no meu quintal. Então, observem que já aqui a letra Q, tá, nessas duas palavras, ó, brinquei e quintal. A gente não ouve o som do U, porque tá acompanhado, ó, do E e do I. Mas aqui na palavra quadro, lembra que a pró falou anteriormente dessa palavrinha, ó, a palavra quadro. Eu já escuto o som do U, por quê, pró? Porque ela tá, ó, depois do U temos a letra A, tá bom? Observe o som das palavras abaixo, ó, aí aqui, ó, as palavras que começam com a sílaba QA, QE e QI, ó. Quarto, quadro, quati, ó, agora olha aqui, quente, queijo, querida, e aqui, ó, com QI, quinta, quinze, quibe. Observem que somente nessa aqui, ó, nessa coluna onde as palavras começam com Q, U e A, eu ouvi, quando eu pronunciei, o som da letra U, tá bom? Circule, leia e circule as imagens em que não ouvimos o som da letra U. E aí agora, pró, vamos lá, ó, temos aqui, quadro, quadro nós ouvimos, o som da letra U, ouvimos, então não circula. E quibe? Quibe nós não ouvimos, né, como ele pede pra circular o que não ouvimos, nós vamos circular. Ó, e essa imagem aqui é o quê? É um quiabo, então quiabo também não ouvimos, circulamos. Então aqui é o queijo, né, então queijo também, é, nós não ouvimos, vamos circular, tá? E o quati, olha lá, é, nós também vamos circular, tá bom? Complete as palavras com QUÉ e QUI. Então, ó, vamos ver, TUTE, vai ser QUÉ TUTE ou QUITUTE, olha lá, QUITUTE. Ó, e aqui, será que vai ser QUENTA ou QUINTA? QUINTA, olha lá, será que vai ser QUERO ou QUIRO? QUERO. QUO QUEIJO ou QUIJO, o que é que o segundo ano acha? QUEIJO. REQUEIJÃO ou REQUIJÃO? REQUEIJÃO. QUILOMBOLA ou QUELOMBOLA? QUILOMBOLA. MUITO BEM, segundo ano, então ó, vamos lá, pra finalizar, vamos recordar aí nossas regrinhas de hoje. A letra C, junto das vogais A, O e U, ela vai ter o som de K. Olha lá o exemplo das sílabas K, K e Q. Já a letra C, ao lado das vogais E e I, vai ficar com o som de SI, tá bom? Olha lá as sílabas C e SI. Já a partícula aqui, ó, K e U, ao lado de E e I, também fica com o som de K, ó, fica K e Q. Eu leio assim e não leio a letra U, tá bom? Segundo ano agora é, ó, treinar, tá bom? Trocar aí ideias com os coleguinhas, anotar as dúvidas, né? Se tiver ficado aí alguma dúvida sobre a aula de hoje, perguntar, pronto, tá bom? Pra gente aí ir construindo muito conhecimento a respeito desse assunto, tá? Ó, um beijo, até a próxima aula, tchau, tchau! Tchau, tchau!